Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui desse canal E hoje eu vim num lugar que vocês me pediram muito pra vir Vocês me mandaram muito direct lá no Instagram Falando, Ana, vai no Brás, vai no Brás Faz comprinhas no Brás, mostra as coisas baratinhas que tem lá pra gente E eu vim aqui hoje e eu tô com um desafio Eu vou, tipo assim, renovar meu guarda-roupa pro próximo ano com 300 reais Vamos às compras! Chegou aquela época do ano em que eu realmente tô precisando comprar umas roupinhas Preciso comprar vestidinho, blusinha, shortinho Porque agora a gente tá morando na praia e eu não tenho mais essas coisas Que é coisa que a gente acaba usando todo dia, né? Então a gente veio aqui no Brás e a gente tá aqui dentro do shopping Megapolo Que é um lugar mais seguro, a gente estacionou o carro aqui Tamo gravando aqui com o celular E agora a gente vai andar lá nas ruas, que é onde tem as lojinhas baratinhas E assim que eu encontrar uma loja que eu acho que as coisas tão valendo a pena, tão legais Eu volto pra mostrar pra vocês Não vamos filmar muito na rua porque vocês sabem que aqui é perigoso, né? Pipoco come no pé do ouvido Se você pediu esse vídeo, se você gosta de vídeo de comprinhas no Brás, comprinhas baratinhas Já deixa o like no vídeo, vou pôr uma metinha de 20 mil likes E também já se inscreve no canal aqui embaixo pra não perder os próximos vídeos Então bora lá fazer as nossas comprinhas com 300 reais A gente chegou numa loja aqui no Brás que eu achei baratinhas as blusinhas Estão na faixa de 15 reais as camisitinhas, 25 reais as blusinhas, tem vestidinho também E como eu tô procurando umas roupas mais pra praia mesmo, coloridas Eu achei aqui bem legal E eu vou escolher algumas pecinhas aqui e vamos ver quanto do nosso orçamento a gente vai gastar aqui Mas a gente ainda vai pra outras lojas, né? Claro Então vamos lá, ó, já vi que eu gostei dessa blusinha rosa aqui O que você achou? Preto não, né? Preto não, você está proibida de comprar roupa preta Estou proibida de comprar roupa preta Ó, gostei dessa caramelo aqui, né? Nossa, bonita 25 reais vale, né? Vale E essa aqui? Ah, não gostei muito da cor Não Explica aí pra galera, amor, como é que vai ser o esquema Que aqui não pode provar nada, né? É verdade, aqui não pode provar Então, tipo assim, tem que olhar, ver se acha que vai ficar legal e levar E se você for pagar no débito, tem 3% a mais Se você for pagar no crédito, 10% a mais E se for no dinheiro, daí o valor tá à vista mesmo, com desconto Tem menor dessa? Ah, não, esse é dois modelos Ah, dois modelos diferentes Será que eu lavo essa mais grandona aqui? Acho que não Mais curtinha, né? Aham Tá, vou levar essa aqui, então E uma verde assim, o que você acha? Isso é legal Ô, Matheus, quanto é que tá essa aqui? 15 Acho que tá barato demais 15 reais? Ó, tá com preço bom, hein? Aham Dava até pra levar mais uma, assim, tipo azul, daço Bem basiquinha, ou não? Bem basiquinha, achei legal Azul e verde Azul e verde? Aham Beleza, vamos ver mais umas camisetinhas aqui O que você tá achando dos preços até agora? Olha, eu tô achando os preços bons Bem barato, assim, tipo 25, 15 reais Acho que vale a pena Você escolheu um vestido? Sim, porque eu peguei bastante blusinha Mas como eu falei, eu também tô precisando de vestidinho e sainha Pra usar na praia, shortinho Então eu acho que esse vestido aqui é super praia, né? Nossa, mais praia impossível Eu amei, esse aqui eu acho que vai combinar bem com os meus sapatinhos que eu tenho Com aquela rastainha branca Então eu vou levar essas quatro peças Obrigada, Matheus Até mais Ó, gente, aqui nessa loja a gente gastou 134 reais em três blusinhas e um vestido Agora vamos ver se a gente consegue achar um short, uma sainha e mais umas blusinhas Pra completar os nossos 300 reais Mas a gente ainda não gastou nem a metade do orçamento Eu tô muito feliz, porque vai render muito esse dinheiro, né? E uma coisa que eu ia falar, você pagou no débito? Paguei no débito, porque eu não saquei dinheiro pra vir pra cá E agora o dinheiro fica tudo no cartão Daí eu acrescento a 3% Mas se vocês vierem aqui, melhor já trazer o dinheirinho, né? Que daí você já consegue pagar Chegamos aqui na próxima loja Chegamos Do ladinho, assim, pertinho, né? Uma loja em cima da outra E essa aqui que a gente veio, agora eu tô focada em achar shortinho Sainhas E é isso, né? É isso É, se sobrar dinheiro eu compro mais umas blusinhas, né? Porque blusinha é sempre bom Eu gostei desse shortinho aqui, ó Que eu tava vendo Que é super praia Inclusive vai combinar com aquela blusinha verde Que eu comprei na outra loja Que vocês viram E eu gosto dessas coisas com elástico aqui Porque como não pode provar Então eu já sei que vai servir, né? Porque tem elástico Estratégia Em grego Estrategia Eu vou levar esse shortinho aqui E vamos ver também se eu acho uma sainha Alguma coisa assim pra gente usar com aquelas blusinhas lá Mas tá quanto esse shortinho aí? Fala aí Esse shortinho aqui tá custando 30 reais Eu achei o preço ótimo Porque ele parece um material como se fosse linho Então combina super com a praia Achei as cores dele muito lindas Aqui tem bastante blusinha também Cropped Olha essa aqui que linda Que eu achei super praia, ó De tricô Eu amei Vamos ver Se sobrar um dinheirinho dos shortinhos E das saias Eu vou levar também umas blusinhas daqui Gente, olha esses vestidos Vê se não é a cara da praia Pra eu sair e andar lá agora em Maresias E o que vocês acham? Qual vocês acham mais bonito desses dois? Comenta aqui embaixo O José acha o mais bonito rosa E eu tô bem em dúvida Mas, gente, esses aqui estão na promoção por 20 reais Então, como eu uso muito Eu acho que eu vou levar os dois, amor Não, tá louca? Ué, não? Não Dois vestidinhos Eu acho que tem que escolher um Um dos dois? É Ah, tá muito difícil escolher um E não é que ela vai levar os dois mesmo? Já mostrou quem é que manda Ah, gente Porque isso aqui é o que eu mais tô usando agora Morando lá E eu tô sentindo realmente falta disso De, tipo, acordar de manhã E ter uma roupinha confortável Pra ficar em casa Pra andar na praia E isso aqui é perfeito É isso que eu tô precisando Terceira loja Terceira loja E eu tô precisando muito de shortinho jeans E eu vi esse aqui Que é um modelo que tá muito na moda agora Que ele é um shortinho com a perna mais larga É um modelo Godet E esse short aqui Eu gostei da cor do jeans dele E tudo mais Ele tá saindo no cartão Trinta e... Trinta e oito reais Então eu vou levar esse shortinho aqui Não pode provar, gente Mas depois, quando a gente chegar no hotel Eu vou provar tudo E vou mostrar pra vocês no final do vídeo Então, ó Já vai ficando até o final Já vai deixando o seu like E se inscrevendo aqui no canal Então, acho que dessa loja Eu vou levar o shortinho Beleza Mentira Então não vai ser só o shorts Não Porque eu me deparei com essa blusinha linda aqui, ó Que amarra aqui De rendinha Amei essa cor também Vocês sabem que eu tô proibida de comprar preto Então eu adorei esse amarelo E essa aqui tá custando 23 no cartão 20 reais no dinheiro Então lembra, gente Peraí, peraí Então lembra de quando vocês verem aqui Trazer dinheiro que sai mais barato as coisas Tem bastante blusinha linda Aqui, olha essa azul Tá uma graça também, né? A branquinha Vai ser só essa? Acho que sim Você não achou só saia E aí, o que você fez? Pois é Não achei saia Mas como eu já comprei dois shortinhos Dois vestidos E quatro blusinhas, né? Acho que é isso aí É Agora eu vou levar um chinelo Já que eu tô comprando tudo pra praia E eu tô precisando de um chinelo assim Que é de plástico Pra poder ir na praia mesmo Molhar e não correr o risco de estragar, né? É Acho que eu não tenho nenhum Havaianos, né? Enfim Vou levar esse aqui Que eu acho bonitinho Esse é aquele chinelinho controverso, né? Que muita gente não gosta Mas eu acho lindo O José não gosta muito Não Né? Comenta aqui Se você acha legal esse chinelo Ou não Vou mostrar no meu pé, ó Horrível Horroroso Um espanto Me faz mal E aí? Lindo Eu adoro Então eu vou levar esse aqui E aí acabou nosso dinheiro Vamos lá pro hotel Que eu vou provar todos os looks E mostrar pra vocês Três dias depois Então chegou a hora de provar Os lookinhos que a gente comprou Lá no Brás E já vai comentando aqui embaixo Qual foi sua peça preferida Vamos começar com esse vestidinho aqui Que eu comprei Lembrei que ele tava custando 20 reais E olha só O que vocês acharam? Mor, você gostou? Nossa, eu adorei Uma boa saída de praia, né? Você tá com biquíni, não tá? É, eu tô com biquíni por baixo Coloquei o vestidinho por cima Porque é assim que eu vou usar, né? Aqui na praia Eu tava precisando muito De vestidinho assim Pra eu colocar como saída mesmo E aqui na praia Essas saídas são vendidas assim Por 80, 100, 120 reais E eu paguei 20 reais Então eu acho que o preço foi super bom E eu achei lindo Porque ela é toda bordada aqui em cima Tem esse trabalhado colorido Estilo crochê E tem também essas franjinhas aqui, ó Que dá um movimento, um balanço Dá um balangue Dá um balangue, ó Gostei bastante Achei linda a cor também O material super bom Bem fresquinho Realmente adorei Ela é mais curtinha aqui do lado, ó E também tô com aquele chinelinho Que eu comprei Esse chinelinho aqui foi 39 Aquele chinelinho maravilhoso É, esse aqui É aquele divisor de águas Tem gente que ama E tem gente que odeia Eu adoro Acho super estiloso É, tá bom Eu tinha um desse aqui Que eu usei muito Tipo assim Eu não tirava do meu pé Até que ele estragou E daí agora eu resolvi Repor com esse aqui E eu amei Já tô usando muito Eu acho que foram Excelentes compras Vocês sabem que lá no Brás Quando você vai comprar Não dá pra provar nada Por isso que agora Eu tô provando aqui E vendo o caimento das peças Como que ficou A gente tá vendo junto Então agora vamos pro segundo lookinho Com esse jeito A gente vai parar de ir pra praia aqui, né Por quê? Só tem saída de praia Não tem nada de entrada É, ó Essa outra saída aqui Branca Que eu comprei também Tava por 20 reais É um pouquinho transparente, né Por isso tem que usar Sempre com um biquininho por baixo Ah, sempre bom É E eu achei lindo Que ela tem esse detalhe De pompom colorido Super divertido E essa aqui A minha mãe amou Ela falou assim Nossa, por que você não comprou Uma pra mim também? Quanto que era assim mesmo? 20 reais 20 reais 20 reais Acredita? Então E eu vi esse aqui Um cara vendendo ali na praia Também por 80 reais Muita diferença, né? Muita Dá pra ficar rico Indo lá no Brás Vendendo aqui em Mareseas Pois é Agora eu tô pensando Acho que na próxima vez Que a gente for pra São Paulo Eu vou trazer umas 15 Dessa aqui Pra vender ali na praia Porque realmente Ela é muito linda Bem fresquinho também O tecido dela Bem Fresquinho Dá até pra fazer um vídeo, né Como ganhar dinheiro na praia A gente vai lá no Brás Compra E nós dois saímos vender ali É verdade Acho que vamos fazer isso Porque realmente o preço é muito bom E você consegue tirar uma graninha Vendendo mais caro, né Assim que as pessoas fazem Os lojistas Todo mundo vai lá comprando o Brás E vende na loja Por isso que é bom você ir lá Comprar diretamente das lojinhas lá Porque sai muito mais barato Achei que essa aqui super valeu a pena Ah, desculpa Pode falar? Aham E uma coisa que eu tava pensando Tipo, 300 reais lá em Foz Se você fosse comprar Eu não sei nem quantas peças Você ia conseguir comprar, né Ou aqui mesmo em Mareseas Pois é 300 reais Deu pra comprar 10 peças É O dinheiro rendeu muito Rendeu muito Eu consegui comprar 10 peças, ó Já tô aqui na minha terceira peça, né Que é primeiro o chinelinho O outro vestido Esse aqui E ainda tem muita peça O dinheiro rendeu demais Eu fiquei muito feliz Com esse desafio No outro vídeo Que eu postei aqui Fazendo um desafio De 100 reais no brechó Muita gente achou Aquele brechó caro, né Sim, é Realmente tinha coisas Bem caras lá É Porque era um brechó mais vintage E aí tinha umas coisas Tipo, bem bordadas Diferentes e tal Umas peças bem antigas mesmo Então, agora Nesse vídeo do Brás Eu tentei buscar peças boas De qualidade E baratinhas Mas vão comentando aqui Até agora Qual foi seu preferido Pode colocar num ranking Ah, gostei mais do vestido branco Depois do rosa Vão comentando tudo aqui embaixo Já se inscreve no canal Se você ainda não tiver inscrito Gosta de videozinhos De comprinhas no Brás De comprinhas baratinhas Desafio com tantos reais Já deixa o like no vídeo E já se inscreve aqui no canal Agora vamos pro próximo Vichido longo Ó, eu já vou falar já, hein Esse aí foi o meu preferido É, com certeza Acho que esse aqui também Foi o meu preferido Você vê como que o estilo muda Dependendo de onde a gente tá, né Porque lá em Foz Eu só usava roupa preta Sem cor Mas eu falei pra Ana Que ela tava proibida Proibidíssima De comprar roupa preta Porque nesse guarda-roupa Só tem preto e branco Realmente E agora que a gente tá morando Aqui na praia Eu acho que pede umas roupas Mais coloridas Estampadas Mais fresquinhas também O meu estilo mudou bastante Morando aqui Apesar de eu ainda gostar De cores neutras Eu acho que tava faltando Um pouquinho de cor No meu guarda-roupa Mas dá pra estar na cidade também? Ah, dá Tranquilamente Eu achei lindo Só deu uma saída de praia, né? Não Saída de praia não Mas esse vestido aqui E esse aqui foi a peça mais cara Que eu comprei, né Foi 75 reais Mas realmente Eu achei muito lindo Eu acho que um vestido Desse numa loja Tá custando uns 129 139 reais Então eu achei o preço super bom Gostei que ele é mais curtinho Na frente Que você não fica Enroscando o pé No vestido, né? Que eu tenho um probleminha Com o vestido longo Que eu não gosto Que parece que fica Se embolando nos pés E esse aqui Não, ele é mais compridinho Atrás E um pouquinho mais curto Na frente Eu gostei muito Que ele tem esse top Em cima de lastex Então ele é bem confortável Não aperta em nada E uma coisa legal De você prestar atenção Quando você for fazer Suas comprinhas no braço Como não pode provar Você tem que já imaginar Como que vai ficar no seu corpo, né? Então eu procurei Comprar peças Que tinham elástico Porque daí eu sabia Que ia dar certo Por exemplo Esse aqui não tem como Dar errado Não tem como não servir, né? Porque tem o elástico Procurei shortinho Com elástico também Porque daí eu sabia Que ia servir legal E uma coisa que me ajudou muito Foi que Eu não sei se vocês sabem Mas quem me acompanha Já há algum tempo Sabe que eu trabalhava Numa loja de roupa Então por eu ter trabalhado Numa loja de roupa Até ano passado Eu já tinha uma boa noção Só de olhar as peças Se elas servem ou não em mim E isso faz toda a diferença Na hora que você estiver comprando lá Tô apaixonada Nossa, vou usar muito Caraca, que mulher maravilhosa Esse é o terceiro look, né? Não Quarto Quarto look? Tem certeza? Duas saídas de praia vestido É, esse é o quarto look Verdade Então olha só Eu comprei essa blusinha aqui Básica Então eu gostei muito Desse tom de verde Dessa camisetinha E ela serviu super bem Ficou perfeita No ombro, tudo Ela tem um material Mais canelado Um tecido super bom Bem gostoso Bem macio E o shortinho Listrado Eu peguei esse shortinho Listrado no tom de verde E ele parece de linho, né amor? Parece Lindo Bem lindo, né? Lindão Ó, e deixa eu mostrar pra vocês A cintura dele é de elástico Então bem confortável E ele ainda amarra, né? É, ele ainda amarra aqui do lado Pra você dar um detalhezinho Pode usar com cinto também Ou com a própria faixa Que veio junto com ele Eu achei que você ficou linda Esse aí, nossa Você arrasou, amor Acertei nesse look Gatona Ó, de costas Ficou legal? Caraca, mulher Que mulher é essa? E combinou super, né? A cor do verde da camiseta Com as listrinhas verdes dos shorts Parece um conjuntinho, né? Próxima vez que a gente for lá No Allianz Park É esse look que eu quero que você use E eu gostei muito Dessas duas peças A camisetinha foi 15 reais Muito baratinha O shortinho foi quanto? 25? Hum, tem que apertar pro Matheus Esse shortinho aqui Tá custando 30 reais E olha só Um look super baratinho Mas mesmo assim estiloso E o legal dessas peças É que eu posso usar separado também Eu posso usar o shortinho Com uma blusinha branca Uma blusinha preta Essa camisetinha aqui Eu posso usar com Todas as outras peças, né? Com calça jeans Com shortinho jeans Então eu gostei bastante Comenta aqui embaixo O que você achou E agora vamos pro próximo look E esse próximo look É um shortinho jeans Que eu comprei Esse shortinho aqui Ele tem uma modelagem Mais diferente É um shorts boca de sino É um shorts boca de sino O modelinho desses shorts aqui É shorts godê E eu acho muito legal Porque esse tipo de modelo De shorts Disfarça um pouco A perna grossa Ele deixa a sua perna Um pouquinho mais fina E diminui o quadril Não diminui? Diminui também Tudo que é mais larguinho Assim que não fica muito colado Diminui o quadril Como eu tenho um quadril Bem largo E a perna bem grossa Um quadril bem lindo E uma perna na top Aí esse shortinho aqui Ele dá uma diminuída E eu acho que valoriza bem o corpo Porque aqui em cima A cintura fica bem justinha, né? E eu comprei esse modelinho aqui No 38 Mas ele ficou bem certinho Normalmente eu uso 36 ou 38 É, realmente Esse aqui eu fiquei meio na dúvida Eu fiquei com medo de não servir É, dele ficar grande Quando eu comprei esse short Eu fiquei com medo dele não servir De ele ficar grande Mas eu resolvi arriscar Porque eu realmente queria muito Um short desse modelo Porque eu acho que Pra agora que eu tô morando na praia É ideal Porque eu posso colocar em cima do biquíni E ele não vai ficar É ruim de subir, sabe? Quando você tá com a perna molhada Assim, aí você vai colocar uma coisa jeans Ele não sobe Esse que é mais larguinho E a blusinha, ó O shortinho foi 35 reais Muito barato, né? Maravilhosa Caramba Ó, um shortinho desse Numa loja não é vendido Por menos de 99 reais Esse você sabe bem, né? É Você vendia muitos short jeans Sim Gente, eu trabalhei Tipo, 6 anos na loja Numa loja de roupas, né? Então eu sei bem Os preços das coisas Também por dentro E essa blusinha aqui Eu paguei 25 reais E ela é uma blusinha de suede Tecido muito macio Muito gostoso Tem esse nozinho aqui na frente Pra você amarrar Que eu acho que dá um detalhe legal A regata dela também É um pouquinho mais larga Então dá pra usar tranquilamente Com sutiã E tem esse decote V também Que eu acho bonito Dá uma valorizada no colo Dá pra usar com colar Gostei muito da cor dela também Porque não é preta É marrom E eu não tinha nada dessa cor, né? Não E eu gosto dessa combinação De jeans com marrom Fica lindo, né? Valoriza muito Porque destaca o azul Do jeans com marrom Eu gostei muito desse look Comenta aqui o que vocês acharam Amei essas duas peças E olha Tudo que eu... Ah, quer ver atrás, né? Gente, deu tudo muito certinho Nossa, eu acho que Eu consegui Renovar meu guarda-roupa Com sucesso Acho que agora Eu vou ficar mais um ano Sem comprar roupas Vamos pro próximo look? Vamos E esse próximo look Aqui que eu coloquei Foi essa calça aqui Que eu comprei no brechó No vídeo anterior Se você não assistiu Eu vou deixar linkadinho Aqui em cima Pra você assistir Que foi o do desafio Dos cem reais E eu comprei essa calça aqui Que eu achei bem linda E resolvi colocar com Essa blusinha aqui Que eu comprei lá no braço Essa blusinha aqui Acho que foi vinte e cinco reais, né? Aham Foi muito baratinha Eu achei ela linda Os detalhes dela Ela tem uma renda Aqui em cima Super delicada Tem quatro botõezinhos forrados Que eu acho lindo Esse detalhe de botões na frente E ela é uma regatinha, né? O tecido dela parece um cetim Um tecido mais acetinado Gostei muito da cor dela também Que é esse tom de amarelo Mostarda, né? Sim Mostarda é bonito Nossa, eu não tinha nada amarelo Na verdade eu acho que não tinha nada colorido No meu armário Eu acho que valorizou bem O tom da minha pele, né? Gostei também que ela tem o lacinho aqui Pra você amarrar Pra ficar mais acinturada Ela é um pouquinho mais curtinha Ó, o cos da calça Pra vocês verem no vídeo anterior É bem alto, ó Tampo o umbigo Então eu acho que vestiu super bem Esse look, eu amei Vestiu? Tarado Falando aqui Por trás das câmeras Essa aqui Se você for usar com sutiã Tem que ser com sutiã Tomara que caia Aqui eu tô sem sutiã Mas eu acho que dá pra usar também Sem sutiã Porque ela não é transparente Nem nada Eu gostei bastante O que vocês acharam? Comenta aqui embaixo Ah, eu achei maravilhoso Você gostou? Gostei Vamos pro último Última peça do vídeo Última peça? Última peça E esse é o último look Na verdade a blusinha, né? Porque a calça é a mesma do look anterior Que eu comprei no brechó E essa blusinha aqui é igual Aquela verde canelada Que eu mostrei com shortinho Só que eu comprei no tom de azul escuro Azul marinho Gostei bastante dessa blusinha também E eu acho que por 15 reais Eu devia ter pego uma de cada cor, né? É verdade Que nem eu fiz com as camisetas que eu comprei lá É verdade Ó, pra vocês não falarem que eu sou má Que eu só compro roupa pra mim Que o José não compra nada pra ele Ele também teve a verbinha dele Pra comprar roupa nova 200 reais Comprei 8 camisetas E o José comprou 8 camisetas de 25 reais pra ele Todas iguais Todas básicas Todas básicas Só de cores diferentes Porque ele realmente também tava precisando De umas camisetinhas E eu queria umas camisetas básicas É, super básico esse menino Então ele comprou também roupinha pra ele Lá no Brás E a gente aproveitou Porque é realmente muito barato Sim, 25 reais E as camisetas pesam uma qualidade boa, velho Muito bonitas as camisetas que ele comprou Valeu muito a pena Imagina, 25 reais cada camiseta Que normalmente você encontra nas lojas Por 50, 60 reais, né? Sim Daria pra comprar 4 e você comprou 8 Sim Então Fiquei muito feliz Você ficou feliz com as suas comprinhas no Brás também, amor? Muito feliz Cara, você acertou mesmo, hein, amor? Parabéns Ah, obrigada É, o olho treinado já, né? Eu já consigo olhar pra peça e já saber que ela me serve E se você tivesse o olho treinado também É legal você fazer as suas comprinhas no Brás Porque você vai economizar muito dinheiro Eu achei que o dinheiro rendeu muito Porra, rendeu demais, eu achei Porque, pensa Você ainda não precisa usar só do jeito que você mostrou Você pode fazer muitas outras combinações Nossa Eu renovei totalmente o meu guarda-roupa com 300 reais Não, sabe o que eu fico mais impressionado? Porque você renovou o seu guarda-roupa com 300 reais Aham E você sabe, né? Que uma calça pra um adolescente de 16 anos é no mínimo 300 reais Porque uma calça pra uma jovem de 16 anos é mais de 300 reais Não no braço Sabe o que eu vou fazer? Eu vou enumerar os looks Daí o pessoal deixa aí nos comentários o número do look que eles mais gostaram Em ordem, né? O ranking Beleza Então vamos às considerações finais desse desafio de renovar o guarda-roupa inteiro Com 300 reais pro ano inteiro Bom, eu comprei dois shortinhos O listrado verde e o short jeans Comprei três vestidos Sendo dois deles saída de praia e um vestido longo E comprei quatro blusinhas Porra, tudo isso? Além disso, também comprei meu chinelinho de vó Em média, cada peça saiu por 30 reais E eu quero saber de você Você acha que o dinheiro rendeu no Brás? Comenta aqui embaixo O dinheiro rendeu Pra gente poder saber E também me conta aqui Se você tem o hábito de ir no Brás Fazer suas compras Se você já foi alguma vez Coloca suas indicações de lojas aqui embaixo Enfim, pra gente ajudar um ou outro aqui A cada vez economizar mais E o dinheiro render cada vez mais, né? É isso que a gente quer, né? É isso que a gente quer E me fala, amor O que você achou da experiência de comprar lá no Brás? Você voltaria lá? Nossa, eu voltaria com certeza Eu adorei Todas as peças serviram super bem Ficaram bem bonitas Gostei da qualidade das peças Apesar de serem peças baratinhas Eu achei com a qualidade muito boa Porque afinal, os lojistas vão lá comprar Pra revender mais caro Então, não significa que essas peças Por serem baratinhas São de qualidade ruim Pelo contrário Muito boas Gostei bastante Acho super que vale a pena Com certeza agora Eu acho que todo ano Eu vou lá renovar meu guarda-roupa Com 300 reais Porque vale a pena, né? Vale a pena Imagina, você compra roupa pro ano inteiro Com 300 reais Ó, eu acho Não sei, né? Mas eu acho que se você fosse comprar tudo Em, como consumidor final De uma loja Eu acho que você ia gastar por volta De 700 ou 800 reais Pra comprar todas essas peças, né? Que eu comprei lá É, realmente Então, é isso aí, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Não é porque eu sou minimalista Que eu nunca vou comprar roupa na minha vida Eu já falei isso no outro vídeo E eu procuro fazer isso Da forma mais consciente possível Evitando comprar coisas que eu não vou usar Ou coisas que vai ficar parada no armário Eu sempre penso realmente em peças versáteis Que eu vou usar bastante E é isso que você tem que pensar também Quando você for fazer suas comprinhas Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tanto quanto eu Não é sempre que tem vídeo de comprinhas aqui Então já deixa o like E agora eu acho que comprinha só o ano que vem mesmo Já que o vídeo é de 300 reais Podia deixar aí 300 mil likes Nossa! Compartilha esse vídeo com aquela pessoa Que você quer levar no Brás Pra fazer compra junto com você Manda no grupo do WhatsApp Compartilha no Instagram E já aproveita e me segue no Insta também Pra ver fotos desses lookinhos por lá É arroba AnaUnderlineBook Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!